Olá, meu nome é Ingrid Medeiros e hoje eu vou te ensinar a fazer um pintinho. Então vamos lá, primeiro você vai fazer uma bolinha. Pronto, agora você vai fazer os olhinhos, bem aqui ó, viu, agora ó, agora o bico. Assim, e agora as asas, ó. E as patas. Agora ó, o cabelinho dele. E pronto, agora é só pintar. Tá aí o meu pintinho. Resolvi pintar ele de azul, mas você pode pintar da cor que você quiser, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Continue nos acompanhando. Um beijo.